MÚSICA 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 E pra cantar com a gente Chega mais Gustavo Lima Deixa comigo, Cláudio Pai, rapaz Eu entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E que essa bebê camina pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem cá, bora beber E que essa bebê deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem cá, bora beber E que essa bebê deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Anas Oh